Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal. Tamo de volta com mais um A Gameplay, né? Dessa vez tô trazendo pra vocês o lançamento do dia, né? Desse dia 30 de novembro, né? Que aqui vos falo, né? Teve. Teve é um Metroidvania Bullet Hell, né? Já trouxe aqui no canal, na sua versão de demonstração. Infelizmente ele não está em português, né? Eu passei um autotradutor, né? Pra jogos Unity. Não fica muito 100%, até porque o tradutor não se dá bem com pontuação. Então eu tive que fazer umas correções aqui, perdi até um tempo, né? Pra poder tirar onde tava acentuado, que não aparecem as letras, pra colocar sem acentuação gráfica, né? Então vocês vão perceber que tá sem a pontuação. Mas eu fiz isso aqui só pra gente poder tá trazendo aqui o início de jogo, né? Tá conferindo aí a introdução, né? Pra caso vocês queiram, né? Adquirir o jogo, tá conhecendo, né? Pra ficar melhor pra vocês compreenderem. Então, é isso, né? Se você é um novo canal, não deixe se inscrever, deixe seu like pra não ver se você gostou da gameplay. Vou dar aqui um modo normal, né? O tradutor, ele não faz o serviço 100%, né? Mas dá uma ajuda, né? Principalmente pra quem não entende muito inglês. Eu entendo, né? Algumas coisas. Dá até pra ajudar aqui, quando eu trago gameplay aí no canal. Mas tem gente que não consegue, né? Então, vamos lá. Aí toda essa parte eu tive que ir lá, né? Editar, porque... Onde tem pontuação, as letras não aparecem. Fica um negócio meio esquisito. Mas aí, esse trechinho inicial que eu tô trazendo pra vocês, olha lá. O mágico. Ali, ó. Eu devo ter esquecido, ó. Comparável. Onde tem pontuação, ele não pega. Uma doença. Mas dá pra entender, né? Foi, eu ainda conferi isso aí, né? Mas, enfim. O importante é estar trazendo aqui, né? 30 anos atrás, o Palácio de Anatema, né? Na tema, a gente pegar uma situação um pouco à frente. Aqui já mostra mais a introdução do jogo, né? Que é o foco aqui que eu quero trazer pra vocês. Caso vocês queiram, posso estar trazendo. Mas lembrando que vai ser nesse molde, né? Vai ficar uma coisa um pouco em inglês, um pouco em português. Porque o tradutor não faz o trabalho aí. 100%. Então, ele sai e depois ele traduz, né? Imperatriz Dalio, o tempo está acabando. Os magitek na cidade estão inquietos. Ainda mais, continuam a sucumbir e a revoltar-se. Incitando o caos como cobertura para obter a chave, né? Suas intenções nunca foram tão claras. E acrescentando insulta à injúria, forças corrompidas pela decadência agitam-se em seu rastro. Pensar que ele não apenas tem a tecnologia mágica em suas mãos, mas também um poder tão sombrio e ensombado. E como você diz, o objetivo deles é o Elisir. Algo que não pode acontecer. Faça a sua escolha, então. Você está certo. Isso vai além do meu dever como Imperatriz. É meu imperativo, o fato do meu fracasso. Bom, aqui a gente tem uma prévia inicial, né? Forças dentro do castelo ali, né? Se revoltaram na galância, né? Em busca do tal do Elisir. E aí daqui a gente já passa para a parte da nossa personagem, né? Finalmente acordada, né? Pequena coelhinha, né? Porque aqui é a breviação de Little Rabbit que não pegou ali no... No tradutor. Quem é você, onde estou? Você nem sabe onde está invadindo. Invadindo? É, nós... Encontramos você inconsciente perto da nossa base. A base dos bandidos mais infames do azar. Os Mons Dourados. Do qual sou um membro orgulhoso, caso isso não tenha ficado claro. Você não pode estar certa, eu estava indo para Morozo. Como eu acabei parando aqui? O que você está planejando fazer comigo? Bom, eu ainda não descobri essa parte, mas desde que encontramos você, você nos pertence. Espere, por favor, não faça isso. Se é dinheiro que você quer, tem uma coisa de valor comigo. Se você está procurando por seus pertences, não se preocupe, né? Eles estão com os Mãos de Ouro agora, né? Que é a facção. Você pegou minhas coisas? Eu, o Ribalde, o Grande, levarei o que quiser. Apenas seja grata por ter deixado as roupas de seu corpo. De qualquer forma, eu não tenho tempo para cuidar de você, pois temos uma reunião muito importante para participar. Não importa se seu objetivo aqui é roubar o tesouro valioso que adquirimos recentemente, atualmente armazenados no último andar, você não vai alugar nenhum. Não, por favor, espere. Finalmente ele se foi. Na verdade, ela estava só fingindo, né? Ela se infiltrou aqui na base para roubar os fragmentos astrais. Que é os dois itens importantes aqui no jogo. Revolando direto onde o tesouro está escondido, esse doco está facilitando as coisas para mim. Bom, já é hora de recuperar minhas coisas. E pegar aquele tesouro pelo qual eu vim buscar. Beleza, né? Então aqui nossa gameplay começa, né? Como eu falei, ele é um metroidvania, né? Bullet Hell. Mas também, se você não é muito fã dos tirinhos, né? Dos orbs, você pode focar também no seu ataque corpo a corpo, né? Você tem as duas opções. Você vai precisar usar o orbe mais para resolver a questão de quebra-cabeça mesmo. Aqui nossas coisas. A gente pegou uma adaga, né? Uma adaga da nítida e confiável, permite o uso de ataques corpo a corpo, né? E aqui os orbitários, né? Um par de dispositivos de plutão antisférico, permite o uso de ataques à distância, né? É mesmo, se você faz uma gameplay à distância, né? Um cara mais precavido também é uma boa, né? Parece que está tudo aqui. Bom, só porque minhas coisas estão um pouco surradas, não significa que não sejam feitas dos melhores materiais para chamar minhas criações de porcaria e coragem. De qualquer forma, parece que eu não vou precisar dos meus planos alternativos. Realmente superestimei esses caras, né? Ela se infiltrou muito fácil aqui na base, né? Tá, pressione para interagir. Vamos lá. Agora já tem os orbs, ó. Já posso atacar aqui. Depois os orbs vão ter vários variantes, né? Cada um com sua habilidade específica. Como a gente pode conferir na demo, né? Que eu trouxe para vocês. Aperte Y para ataques à distância, né? E quadrado para ataques corpo a corpo. Calma aí, cara. Ainda estava me ajeitando aqui. Fiquei em cima da contagem de hits. Fiquei em cima da contagem de hits. Foi mal, galera. Se fossem tão dirigentes quanto eles, os corredores de um lugar nem sempre estariam cobertos de areia. Eu não estava tentando elogiar. Ver que essa parte está sem o acento, ó. O crédito onde é devido. Independente disso, essa é a vontade do chefe. Afinal, foi ele quem nos disse, né? 30 anos atrás. Algo foi destruído no céu acima do palácio, né? Espalhando incontáveis engrenagens astrais através da terra. Foi isso que foi espalhado lá naquela parte no começo da introdução, né? Colecionar essas engrenagens é uma tarefa indústrica. Ele confia apenas a nós executivos. Sim, mas... Não se preocupe, né? Ninguém do AZ é tão idiota para mexer com as mãos douradas nesse território. Então, se o chefe achou isso, né? Então, vamos lá, né? Algumas coisas estão mal traduzidas, aí eu vou tentando encaixá-las, né? No contexto. Hum, minha sorte. Tem algumas coisas que eu não revisei, senão eu ia perder muito tempo mesmo. Engajamento básico aqui de ataque, né? Ataque corpo a corpo são mais prováveis porque ataques à distância. Causar dor do e tornar algo incapaz de contra-ataque. Beleza. Algumas coisas básicas, né? A gente espera atacar. E vai lá, né? Tem um contador de hits, né? Que vai aumentando o level. Tipo igual o... Devil May Cry. Conforme você vai aumentando os hits, né? Vai aumentando lá o rank. E aqui, né? O que ela veio atrás, né? O fragmento, né? Isso. O artefato imbuído de enormes quantidades de mana. Hum, eu posso sentir energia irradiando dela. Aqui são os fragmentos astrais, né? Aqui sai o equipamento. Um artefato em forma de engrenagem que gera continuamente mana. Acredita-se que seja uma relíquia do passado distante. E é procurado por sua capacidade de alimentar e otimizar a tecnologia mana. Ou seja, com muito tempo a gente vai descobrindo, né? O porquê que eles estão caçando isso aí, né? Lá está ela, intrusa. Aí vocês percebam, mano. Está um pouquinho sem pontuação gráfica, né? E onde o acento pega, que eu esqueci de mexer. Aí as letras desaparecem, né? Mas dá pra entender, né? Não está tão ruim. Nova habilidade desbloqueada. Aí o combo básico 3, né? Quadrado, quadrado, quadrado. Se você quiser mesclar com os Orbea, você pode também, né? Porque no caso aqui ela subiu um pouco. Claro, dessa vez eu perdi. Aqui são as bombas, né? Blast Vines. Claro que os bondidos acotivariam aqui, né? Certamente, né? A gente está escuro o suficiente. Onde elas crescem melhor, né? Tenho certeza que essas explosões serão úteis. Aí a gente pode bater aqui, pode jogar nozinho ali. Aí. Só pra mostrar pra vocês, né? Tchau, tchau. Agora eu ganhei o uppercut. Aumenta permanentemente, né? O HP máximo pra 20. Nossa, o que que tinha aí que explodiu? Cadê o meu flash? Tirei ali um desacerto. Tirei AA. Aqui é o paládio, né? Todos os dãos causados, menos 2. Dão retirado das flashbacks, menos 50%, né? De dano das bombas. Aqui a gente tem um menu pra poder equipar os sigilos, né? Os sigilos, como está ali. Só que o meu mapa tá cagado, porque o tradutor erra, né? Na algumas coisas. Aí ele deixa bem escrachado assim na frente. Aí fica feião, né? Mas os sigilos você pode equipar aqui, né? Pra ganhar vantagem, né? Exatamente como eu li lá, que tem um mapa bonitinho. Infelizmente, as coisas que a gente paga pro jogo não está em português, né? Quando ele está com aura vermelha... Eles contratar junto com você, né? Eu explica mais à frente. Aí só alguns golpes especiais podem... Tirá-lo dessa condição. Exatamente como eu vou mostrar aqui os status amarelos. O amarelo é o status submissivo. E o vermelho é o dominante, né? Aí só algumas ações cancelam esses status, ó. Aí você tem que ler lá na barra do inimigo, né? Besteário e ver quais são os golpes que fazem ele sair dessas condições, né? Aqui eu consegui mais... O combo no ar. A gente pode dar um... Fica aqui, ó. O personagem é pra poder acessar algumas áreas. Só pra explicar, legal. Agora faz... Pode jogar pro alto. E fazer pumps. Tone. Vamos lá. Legal, né? Porque faz o combo no rock, mas o combo no todo lugar. Aqui tem mais outro sigilo, né? Sigils. Como que irão? Essa aqui já acabou. Boa. 21 hits. Ah! Esse aqui, né? São facas, né? Quando o HP do alto estivesse em 70%, combina o ataque básico e aumenta o dano a mais 2. Aí a gente pode aqui, Paulo, aqui, ó. Fica meio face, né? Esse negócio aqui, mas... Tudo pelo português. Calma, hein? Vou ficar em cima de mim. Aqui vai sair assim. Sim. Vai. Maldisseur. Aqui não está no do pierre. Aqui eu não posso descer ainda. Só pra... Aqui. Porque eu tenho uppercut, né? É isso. Doze Ruits, nós temos aqui o Backstab né, ficar atrás do inimigo dá dano mais três né, se você pegar aqui lá. Eu acho que eu ainda posso equipar esse aqui quando ainda tem isso pronto. Agora usei o máximo ali. Aqui nós temos o nosso save né, ponto de salvamento, pode recuperar totalmente o HP, coloca pra cima, salvar o progresso do churro. E aqui nós teremos o nosso primeiro desafio. O que é isso? Aí ele né, que tava lá no começo né, era uma pequena coelhinha né, a mais as nossas cordas e até pendido um caio de árvore. Todas as cordas também foram fechadas, como você conseguiu escapar? Para uma engenharia, para uma engenheira genial como eu, fechaduras como essa, são brincadeiras de criança. Bom, eu pensei que você tinha uma reunião importante, porque você está aqui nos esgotos vigiando a equipe de limpeza. Será que você é apenas um boneco de osso? Como você ousa me chamar de bonequinho? Desculpe, mal hábito. Às vezes eu não posso, eu não penso em se difamar. Mas você é só um manequim né, um pão-mandado né, quer dizer, o que que você é torna a ter vida? Vamos lá. Quick Drop né, o ataque ao fiche. O cancinho da equipe. O que é isso? tipo... ... ... E aí E aí E aí E aí Vamos sair batendo igual um louco, né? Bate pra cá, bate pra cá Opa, pegou o tronco Tome essa bomba, é sua Tome essa bomba, não é? Ok, né? Hora de levar as coisas a sério Você perdeu meu, você gastou muito do meu tempo Aqui é o tiro carregado, né? A barra de mana vai enchendo, quando tiver no centro pode usar o orc carregado. Bem tranquilo, né? O que está acontecendo? Você é um Bitskin, assim como eu. Mas sua mana é tão diferente. Bitskin são pessoas que conseguem controlar o mana aqui no jogo, né? Absurdo, não é? Ah, droga, não vou esquecer isso. Apenas espere virar. Nós, bandidos, não deixaremos você escapar tão fácil. Objetivo alcançado, né? Roubamos a engrenagem. Agora vamos dar o fora. Porta de segurança aqui também? Que saco! Não era hora de você aparecer? Eu sei que você está aí. Hum, saudações. Diante de você está um nobre, divino e lindo anjo Célia. O meu muito prazer conceder-lhe a honra de me conhecer. Não pense que não notei que vocês... Que vocês estavam espionando minha luta, né? O que você quer? Acalma, se não sou seu inimigo. Eu sou um anjo nobre, divino e bonito. Que benevolentemente agracia você com minha presença. Se você estiver aqui para roubar, não facilitarei para você. Menina, você pode parar de interromper e me deixar terminar. Eu sou uma cidadã orgulhosa e justa de Valhalla. Como se eu fosse fazer algo dissimulado como eu disse. Valhalla. Hum, então você é um deles, né? A facção de Magitek que fundaram o seu próprio domínio após abdicarem do controle humano. Os anjos de Valhalla. Correto. Certamente então você conhece nossa excelente reputação. Esse é o último lugar que eu esperaria ver sua espécie. O que não pode ser coisa boa. Então, tchau. Espere, vamos fazer um acordo. Eu posso te mostrar uma maneira rápida de sair daqui. E você me ajuda a coletar mais engrenagens astrais. O que você sabe sobre as engrenagens astrais? Mas é claro, é o artefato em forma de engrenagem que você obteve coincidentemente com o alvo da minha investigação. Então você estava bisbilhotando. Eu sou uma caçadora de dados. Meu trabalho é coletar inteligência para Valhalla. E foi inicialmente por isso que te segui. Mas você acabou sendo muito mais intrigante. Até onde sei, você e Mitzkin são capazes de usar mana através do uso dos sigilos, né? Mesmo assim, e com mais frequência, o efeito subparto, pois diferentemente dos seres humanos ou dos Estados Unidos, a Magitec, você não possui mana inata. No entanto, em sua luta agora, você conseguiu usar sigilos a uma taxa de convenção, que eu não achava possível, quão notável. Eu sou, afinal, um gênio. Nesse caso, de qualquer forma, depois de assistir seu desempenho, decidi que deveríamos trabalhar juntos. Você será minha colaboradora. Colaboradora? Ah, é isso, né? Tá, ele tá falando aqui. Pra fazer esses dados, né? Nós, Valhallaianos, recutamos indivíduos capazes, né? Para trabalhar conosco. Nesse caso, nós dois estaremos contribuindo, né? Para o andamento da pesquisa dos fragmentos astrais. Aquela parte aí que nem essa vai traduzir, né? Por agora, a Valhalla está primeiramente interessado em catalogar o estado geral das engrenagens. Então, bem quanto observar como ela está sendo usada, né? Dito isso, nossa inteligência da internet, né? Regularmente nos providencia com algumas atualizações sobre as engrenagens astrais. Nossos interesses estão alinhados e posso ser de grande ajuda em sua pesquisa. Tá. O anjo lança o gancho, né? Enquanto essa garota me empresta sua força para coletar as engrenagens astrais, eu só preciso guiá-la depois de trazê-las de volta a volta e ela todos certamente reconhecerão o meu brilho, né? E ela pode até me notar. Ah, atrás de você. Acho que no caso, quem notar ela deve ser a Imperatriz, né? Porque você é um... Outra. Por favor, você deve me ajudar. Eu estava correndo de criaturas mais desagradáveis o dia inteiro. Estou perdido e com fome. Algo errado com as minhas orelhas? Ah, tô olhando com as orelhas dela, né? Sinto muito por olhar, né? O humano que senti agora pensei que era humano e por isso segui. Para procurar ajuda e talvez direções. Mas eu acho que estava enganada, deve estar mais exausto do que pensava, né? Meu nome é Sable. Eu sou de Tartaro. Tartaro, né? A cidade dos demônios. Quais são as chances de encontrando um anjo e um demônio no mesmo lugar? Certamente vocês dois estão conspirando junto. O que você quer dizer aqui, anjo? Debaixo de você. Ah, me desculpe. Fiquei... Um demônio que nem notei. Um demônio? Afaste-se. Relaxa, é inofensivo. Você sabe disso, após que ela está aqui para roubar equipamento astral, não é isso mesmo, criatura? Viu? O astro se levou. Desculpe, não sei o que que é isso. Simplesmente me perdi, acabei aqui. Perdido? Você está tentando enganar. Quem você está tentando enganar, né? Eu juro que estou apenas tentando encontrar um caminho para a superfície. Tá, estou indo para a cidade de Anatema. O problema é que nunca fui bom com instruções. Então, tenho tentado seguir o mapa, mas é muito confuso ler. Anatema? Tá, o epicentro da rebelião de Magitek, 30 anos atrás. Pelo quê? Isso não é um lugar para uma pessoa como você, né? Eu devo ir. Tá bom, decidi. Célia, você vem comigo. E a Sable também vem, né? Traduziu para a Sibelina. Isso significa que eu quero vocês duas comigo. Então, vamos. Objeção. O que você gostaria de trazer uma pessoa suspeita como ela? É um demônio. Tá, como já existe um barulho desagradável na minha festa, preciso de alguém fofo e doce para equilibrar as coisas. Você está se referindo a ele, certo? Fofo e doce. Definitivamente não. Não poderia ser eu. Qual é que ela não está falando sobre você? Sable, vem. Essa é a minha condição. Se você não concorda, pode encontrar outra pessoa para ser seu colaborador. Você sabe, né? Tem um animal de estimação do Magitek é fofo. Fofo é o sonho de muitos engenheiros. Nada. Se você quiser sair daqui e pegar o Delicioso para comer, basta me seguir e você está pronto. A propósito, meu nome é Tevi, né? E aquele você pode simplesmente chamar de Beats, peitudo. Posso lembrá-la que sou o anjo séria nobre, divino e bonito. Nada de peitos grandes. Eu também vou saber que os peitos abundantes são um símbolo de status em Valhalla. E por acaso, eu gosto do meu. Que nomes adoráveis vocês têm. É um prazer conhecer vocês dois. Então, elas duas que vão ser os nossos orbes, né? Elas vão viajar com a Tevi através do orbe. Tudo bem, vamos sair daqui, Sérgio. De que maneira? Antes disso, tem uma proposta. Que é? Um anjo tão esplêndido como eu tem de chamar os olhos. Embora eu normalmente recebo o seu filho não atrair atenção indevida enquanto viaja por estar associado com um demônio. Eu gostaria de fazer você tentar nos transportar para outro meio físico, seus órbitos. Seus órbitos, né? Aumentando como engrenagem a estar o usuário mágico-técico como você será capaz de alcançar a transposição. Isso envolve o uso de mana para manipular nossos onfalos ou núcleos de magitec comprimido ou em outro estado. sem mencionar que seria uma maneira conveniente de verificar a densidade do equipamento. Você quer dizer com a ajuda do poder na engrenagem astral vocês dois podem habitar meus orbs? 5 metros. É. Se ligou rápido, né? Embora eu deva avisá-la, a técnica de transposição é bastante obscura e difícil de alcançar ponto. Permita-me acessar este primeiro clássico do cara. Não há necessidade, vou dar uma chance. Nossa, para vocês verem, tem muita conversa este jogo. A gente perdeu aqui de conversa, mas aí já serviu para ajudar vocês aqui da introdução inicial do jogo, caso vocês estejam querendo jogar e preocupado com o inglês, para se situar. Isso é estranho, nós realmente fomos transportados para os orbs. Vocês duas são certamente menos conspuxo. Não sei, não entendi aquela palavra não. realmente é a primeira vez usando o equipamento astral, aproveitar sua mana bem tão facilmente para você. É honestamente um pouco assustadora. Compressão, transposição, outras coisas explodindo com a magia. Eles são tudo apenas permutas. Permutas? De uso de mana. Permutações, acredito, né? Bom. Enfim, observe as rachaduras sentidas antes naquela parede ali. essas são partes frágeis do terreno e podem ser facilmente destruídas com os ataques carregados dos meus orbs. Por outro lado, há uma passagem para a saída mais próxima. Os artigos necessários para a nossa fuga ainda devem estar ali. Beleza. Aí, como elas agora dominam os orbs, a gente tem habilidades diferentes conforme eu falei para vocês. carregado. A gente pode trocar o orbe quando carregar ela dispara o outro. E aí, como eu falei, vai servir para a gente quebrar partes e prosseguir aqui no jogo. Bom, galera, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado desse iniciozinho. Eu traduzi essa parte para facilitar para vocês. Espero que tenham gostado. Não fica lá aquela brastempa, mas serve para ajudar caso vocês estejam pensando em pegar o jogo. Entendo um pouquinho de inglês e queira entrar adiante porque o jogo é muito bom, vale a pena vocês estarem conferindo. Então é isso. Se você está aqui até agora, não deixe de deixar o seu like, se inscreve no canal se você é novo e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!